Dolores, sabe onde está a Elisa? Nossa, enfim, perguntou por ela, senhor. Eu não estou perguntando a sua opinião. Estou perguntando se sabe onde está a Elisa. Sim, eu sei, senhor. Com certeza está ajudando a madrinha dela na loja de roupas, como faz todos os dias há vários meses. Estou informando caso tenha interesse em saber o que a sua filha faz. Com licença. A Dolores tem toda razão. Você não tem a menor ideia do que a sua filha faz o dia inteiro. Nunca sabe por onde ela anda, nem com quem. O que está insinuando? Não estou insinuando nada. Mas depois não se expande se ela aparecer com alguma surpresinha, né? É como a Estefânia. Porque eu vou te falar uma coisa. Os homens olham para ela da mesma forma que olhavam para a mãe dela. Já chega! Não faça isso, não se altere. Porque se estou dizendo isso, para você se dar conta de como tem que ser exigente com a Elisa. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais duro com ela. Porque independente de ser a sua filha ou não, aos olhos de todo mundo ela é. Um dia você deveria dizer a verdade. Que ela não leva o seu sangue.